Coromandel comemora 100 anos de emancipação política no dia 7 de setembro. As festividades começaram no sábado, com o lançamento de livro e a Corofest 2023, que marcou os 30 anos da Gerais FM. E no domingo, 3 de setembro, mais uma grande festa celebrando a cultura local. A inauguração do Marco do Centenário, uma obra de arte que simboliza a história e a identidade do município, contou com a presença de autoridades locais, representantes da sociedade civil e da população em geral. O evento teve como atração principal a apresentação da banda musical de Uberlândia, regida pelo maestro Leonardo Bruno Ferreira, que encantou o público pela graça e harmonia das músicas de Abel Ferreira e Goiá, além da execução do Hino do Centenário, composto pelo maestro. Que bom que a gente tem o Coromandel para amar, para dividir as coisas bonitas, né? Além da banda de Uberlândia, outras cinco bandas das cidades de Coromandel, Abadia dos Dourados, Vazante, Paracatu e Patrocínio, também se apresentaram, mostrando a diversidade e a riqueza da música regional. Outro momento marcante da festa foi a apresentação da escultura do garimpeiro Joaquim Venâncio, o homem que encontrou a maior pedra de diamante do Brasil, aqui em Coromandel, denominada Getúlio Vargas, e pesando 726,25 quilates. A escultura homenageia o personagem que é um dos símbolos do garimpo em Coromandel e que contribuiu para o desenvolvimento da cidade. O objetivo foi celebrar os 100 anos de emancipação política e administrativa do município. A festa foi um sucesso de público e de crítica, e demonstrou o orgulho e o amor dos coromandelenses pela sua terra. Uma tarde de cultura que ficará na história de Coromandel. Ficar aqui, o que resta de vida para mim, que eu espero não falte, não reste muito, mas bastante, né? Que seja com alegria, com essas pessoas que eu amo e essa cidade que eu adoro. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.